Fala rapaziada, ta começando mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje eu vou ensinar vocês a como pegar desafiante Então rapaziada esse vídeo aqui ta muito legal, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal Então bora lá pro vídeo, o vídeo é bem rápido mesmo, só ensinar vocês a como pegar desafiante Sem jogar nenhuma partida ranqueada e sem dar nenhum capa, então vamos lá Primeiro passo, vem aqui no seu bagulho aqui do... qual o nome disso aqui? Os seus negócios do seu patente né, aí você vai abrir isso aqui e vai ter todos os seus amigos bons Os melhores dos seus amigos bons, entendeu? Então você vem aqui nos desafiantes, que aqui sempre fica no desafiante né É, você vai vir aqui e vai clicar aqui ó, no primeiro, segundo, você que escolhe qual desafiante você quer clicar E clica, clicou aqui, você vai mudar agora pro CS e pra ranqueada, pro CS e pra ranqueada Então bora fazer isso rápido, quer fazer muito rápido ta tropa, ó, ó, quer fazer rápido Não pode parar, quer fazer muito rápido mesmo pra abulgar Aí você vai ficar fazendo isso daqui rápido e você vai ver só o que vai acontecer Ó, 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 quer fazer isso aqui muito rápido e vai clicar no seu perfil Ó lá, peguei desafiante, sem fazer nenhum esforço Peguei, tô em top global e olha lá meu amigo Calma aí meu amigo, vou jogar agora não E olha lá rapaziada, mas só que o cara tá em ouro 4 né mano Ah, pô, deveria pegar um mestre Mas olha só, pode até ver que não é fake Eu vou, vou, vou desfazer o bug aqui E vou entrar de novo ó, vou vir aqui nele E você vê ó, que ele tá, só não mostra a estrelinha tá tropa Só não mostra a estrela É porque na ranqueada eu tô em S1, então só vai mostrar a estrela 1 Mas olha aí ó, aí ó, tá vendo? Ele tá em ouro Vou escolher um aqui que tá, não tá em ouro, vou escolher um aqui que tá em mestre Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Ah, e tá tudo em ouro cara, é porque os caras jogam muito Eles jogam mais ranqueada, pra pegar logo o mestrezinho né Cadê? Aqui, esse aqui tá em mestre Aí você vai ficar clicando assim ó, ó Entendeu? Ficar clicando É, mudando pra ranqueada Não, vai mudar pro CS, ranqueada CS, ranqueada CS, ranqueada Fazer toda hora E vai clicar no seu perfil Clicou no seu perfil Olha lá moleque, eu tô em desafiante 1 Mano, é porque eu tô em mestre 1 né tropa Então, vai ficar essa estrelinha aqui como se fosse desafiante Mas eu tô em mestre, olha doidão Que legal né tropa Quer aprender a fazer isso? Mano, já aprendeu Brinca com seus amigos, tá? Isso aqui é pra brincar com seus amigos É uma brincadeira bem legal Que dá pra você zoar seu squad Mano, é muito top mesmo, muito top Eu já até fiz uma brincadeira com meu amigo Falando que eu peguei desafiante Ele acreditou, ele acreditou mesmo Ele trouxe até no Free Fire pra ver Mas depois que ele viu era só um bugzinho, meu amigo Então rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado Então eu falo a última coisa Valeu e fui! Tchau, tchau!